Na tarde de hoje, um trabalhador ficou ferido ao cair de aproximadamente 2,5 metros de altura em uma obra no bairro Tarumã, em Cascavel. Segundo informações de populares, o rapaz estava fazendo trabalho de pintura. Quando uma das tábuas soltou, ele acabou caindo. Os socorristas do SEAT atenderam a vítima, que sofreu contusões e escoriações pelo corpo e uma suspeita de fratura no braço direito. Após o atendimento, ele foi encaminhado à unidade hospitalar. Ellen Santos para o Tarouba News.